E aí, pessoal, muito boa noite. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Acharam que nós havíamos sumido, né? Porque ontem não teve live, né? Estamos de volta. É. Eita, eu já estou achando que... Eu estava achando que eu já era quarto. Eu estou mais perdido que tudo. Ontem foi complicado mesmo. E ontem foi um dia complicado para o mundo cripto aqui, né? Para o mercado no geral, mas para quem tinha cripto e para os detentores de Luna. Olha que pena, que judiação com muita gente aí, né, pessoal? O Kiko está até chorando aí também. É, olha, cara. Hoje realmente foi um dia difícil. Extremamente triste com algumas situações. com algumas... Eu vi algumas postagens que o pessoal me mostrou, sabe? De gente falando até em suicídio, cara. É, eu vi também. Todas as suas economias em Luna, cara. O YouTube vai cortar o rendimento desse vídeo. Ele não gosta que fale essa palavra. Eu até não falei na minha live hoje. O YouTube tem esse negócio. Desculpa aí, YouTube. Não falamos nada. Não. Foi o casal da Bolsa e o Gabriel, viu? Cai todo mundo junto. Já era a monetização aqui. É, tem três aqui. Só desmonetiza dois porque eu estou quebrado. Também. Quebrar a tal Alex. Então está uma pancada sua, né? Eu não sei o que aconteceu aqui. Apareceu 35 Luna aqui para mim. E eu tinha saído delas. Agora eu não sei de onde que vem essas Lunas aqui. Uai. O pessoal já está dando Luna aí para você de presente? É, só pode. Ele está achando que é o prejuízo dele mesmo. Ele está achando que estava guardado em algum lugar e ele não achou e não vendeu. Nossa. Estou achando que é isso. Foi isso. O pessoal perguntou aqui quem tinha Luna aqui. Eu cheguei a fazer dois trades, mas eu não estava holdando ela. Eu fiz um trade lá atrás quando ela custava por volta de 10 dólares. Eu fiz um tradezinho nela e depois na casa dos 60 dólares eu peguei e fiz outro tradezinho nela. Coisa curta. Estilo que você gosta de fazer, Denilson. Mas eu não estava em hold, não. Você lembra quando saiu aquela reportagem que até eu e a Naira a gente conversou? Você lembra, Naira? Lembro. Daquela reportagem e tudo. Ali eu perdi o encanto por Luna. Foi. Só que você fica pensando no futuro longínquo. Assim, olha que isso não vai se sustentar daqui dois, três anos, cinco anos. Não uma coisa de quarenta dias, cinquenta dias que foi mais ou menos. Foi muito rápido mesmo. Foi. Foi até menos. Foi menos. Foi menos. Foi. Foi rápido. Gente... O que? A queda da Luna? É. Essa grande queda foi em três dias. Não, a gente está falando que é notícia, Gabriel. A gente tem uma notícia. Teve uma notícia de um cara falando que o Luna era pirâmide, que não ia se sustentar. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E uma coisa, não sei se volta. Eu estava até conversando com a Naira e o Alex agora, porque assim, não tem espertão aqui. Eu, pelo menos, não sou. Vai dizer que ganha com todas as criptomoedas? É mentira, porque aqui a gente também perde. Pelo menos quando eu perco, eu falo. As minhas VET derreteram. Eu estava pensando em pegar as minhas VETs, o Gabriel, que sobrou 380 dólares, 370 dólares de VET, e pegar essas VETs e comprar essas Luna que estão aí a um centavo de dólar, por mera especulação. Especulação. Porque quem sabe essa Luna volta para 10 centavos, né? Volta para 10 centavos aí, né? Quem sabe eu recupero, você entendeu? Até um jeito de especular. Porque parece que o projeto realmente morreu. Olha o cara, olha o Vaz aqui. Cumprei mil lunas. Pagou nada, né? Pagou o quê? Pagou para comprar mil lunas, pagou 100 dólares, é isso? Menos ainda, dependendo. Está 0,002. Está menos de um centavo, é? Está menos de um centavo já. Então, assim, posso falar? Para especular, ele está errado? Olha o Cezé falando. Eu acabei de descobrir que eu tinha no 35, que eu para mim não tinha. Eu não tinha, cara. Eu já tive, eu já tive já. Eu não tinha. Agora... Mas quem está nas minhas lives, quem está nas minhas lives, sabe que já há um bom tempo eu falei que eu estava diminuindo a exposição em outs, né? Ainda estou com algumas num prejuízo monstro. Assim, comparado ao gerenciamento que eu fiz, está tranquilo. Não prejudique em nada o meu dia a dia. Mas com quedas grandes também. Está todo mundo. Sand, Apex, várias, S-DAL também, um monte de alt-pã. Eu não tinha luna. Eu não tinha luna. E não é por ser espertão. Porque se eu fosse o espertão, eu não estava tomando o chumbo que eu estou tomando em vete e em cadena. É. Né? Eu estou tomando um tombo em cadena, cara. Um monstro, né? Se eu tivesse tomado um tombo em luna, eu também falaria. Você entendeu? É que eu não tinha mesmo na carteira. Né? Fim do futuro, Luna. Vim do futuro, Luna vai voltar para 15 dólares. Aí dá vontade. Aí se você falar isso, Kiko, de novo. Se você falar isso de novo e você falar assim, eu garanto. Eu vendo as minhas vets agora, ao vivo, e compro tudo de Luna. Mas tem que escrever, eu garanto. Colocar RG e CPF aqui. Esse aí, está caro. O Hélio está aqui, ó. Né? Aqui, ó. Comprou. Olha, comprou 8.500 lunas por 10 dólares. É especulação pura. Antes era tão difícil comprar uma zinha. Olha só como é que está hoje, né? É especulação. É especulação. Teve um membro do grupo VIP. Deixa eu ver até se ele está na live aqui hoje. Será que o Jonas tinha estudo mesmo? Teve um membro do meu grupo VIP. Se eu não me engano, ele fez dois trades de 30% na Luna. E teve gente fazendo trades de 500% já. Sim. 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 Teve gente que ganhou uma nota fazendo short, fazendo arbitragem. Nossa, quem enxerga o Luna lá dos 20 dólares ali para baixo. Arrachou. Ficou rico. Ficou milionário. Se botou uns mil dólares, já ficou milionário. É. Ficou milionário. Olha lá. Dá uma olhada aqui, ó. Será que foi um golpe? Alguém será? Alguém está com essa grana toda? A carteira que sacou? Sacou porque sabia. Olha, eu acredito em uma coisa, viu, Rodrigo? Que tem sempre alguém que sabe a notícia antes. É. Os caras até falaram que foi o cara da Tron. Tem umas viagens também, né? É. Tem nada a ver, né? Está uma especulação danada. A gente não vê... Agora é tudo especulação. Agora tem um fã de danado no mercado. A gente só costuma descobrir as respostas para essas coisas só lá na frente. Eu também acho. Porque agora é muita especulação, é muita conversa. Agora, vale especular? Ainda dá para garantir comprar Luna agora, gente? A quanto? Vamos ver o preço de Luna agora, nesse momento. Vou colocar na tela, tudo bem? Beleza. 0,01. Mas coloca aí na tela para ver o gráfico. Vamos ver aqui na tela aqui, ó. Vamos ver. Está 0,002. Olha, gente. Meu Deus. Na Coingueco está mais barato ainda. Olha isso aqui, gente. Na Coingueco costuma ser mais fiel. Menos que um centavo, cara. Menos que um centavo. Na Coingueco está 0,002. Na Coingueco. Costuma ser mais confiável lá. Se eu pegar 300 dólares agora aqui, ó. Quantas Lunas eu compro? Fala para mim. Se eu pegar os meus 300 e poucos dólares que está na VET perdido lá. A gente fez isso. Eu não comprei, não. Não sei vocês, mas eu não comprei, não. Mas muita gente está comprando e guardando. Estou vendo aqui nos comentários. O preço, né? Um comentário. É tipo assim. Se você comprar 100 reais, 200 reais, você pode ganhar muito dinheiro ainda. É, mas é mera especulação. É especulação. Aqui é o seguinte. Aqui é aposta mesmo. Aqui não tem estudo, pessoal. Aqui, vamos lá. Aqui não tem estudo. Aqui não tem análise. Aqui não tem nada. É mera especulação. Vocês viram o volume negociado em Luna hoje? Não, não cheguei a olhar. Mais de 10 bilhões nas últimas 24 horas. Então, o que a gente tem que entender é que tem gente vendendo, mas você só vende se tiver alguém comprando. Exato. Não é isso? Não dá para vender para o ar, né? Se você vendeu, é porque tem gente comprando. E é especulação. Pura. Porque o projeto is dead. Não é? Não tem alguma coisa. E o ST? Perguntaram. Vocês acham que o ST é apostar também? É, a gente tem que falar do ST. O STT também. É bom a gente falar hoje sobre isso, né? Mas antes, vamos pedir like? É. Estava olhando aqui. Não tem like? Isso aí, pessoal. Ao menos, dá para virar 100% aí o meu. Que 100%. É 300% o seu. A gente já está aqui há mais de um ano e a gente tem que pedir like ainda, né? É brincadeira. Mas a gente tem que esquece, esquece. Eu entendo. Tem que pedir like todo dia. Todo dia. Tem que pedir like. Na cabeça da gente, a gente esquece. Não, a gente tem que pedir like. Não custa pedir. E eu vou te falar, é de graça. É de graça dar e é de graça pedir. Então, a gente vai lá e pede, né? Olha, aqui tem campo para mais de 100% também, né? Estou com 270 pessoas assistindo. 143 likes. Quebra o galho da gente aí, cara. Acabei de comprar 15 mil lunas. Gastei 150 reais. Dinheiro de pinga. Exatamente isso. Especulação pura, né, Everton? Especulação pura. Que ninguém sabe aonde vai dar. De repente, esse 150 pode virar pó. É. E o cara aceitou isso, né? Tá? Ó, terra desligou o blockchain. Eu sei que os stakers tinham parado. Iniciaram, é. Os stakers tinham parado. Então, irmão, posso falar? E eu falar a verdade para vocês. Eu ia entrar lá na Encore Protocol. Eu ia fazer. Que eu vi o rendimento, a renda passiva. Por preguiça no E3. Sendo bem sincero com vocês. Acabei me dando bem nessa. Olha, se a blockchain foi desligada. Tá? Deixa eu só entrar aqui num cantinho aqui. Deixa eu entrar aqui numa informação. Pera um pouquinho só. Que eu vou entrar aqui numa corretora aqui que eu tenho. Que eu não gosto de falar o nome. Que eles põem uns avisos aqui, bem legais aqui. Olha o Sérgio aí perguntando aí. Valeu pelo superchat aí. Se realmente comprar, né? Não empurra o preço para cima? Sim. Só que o problema é que está tendo muita gente vendendo, né? O problema é que continua tendo muita emissão de lunata. Cada vez com mais lunas no mercado. E isso desfavorece o preço também. Exatamente. Ó, aviso importante. Terra blockchain desligada. Realmente, tá? Clique aqui para saber mais. Aí eu não vou clicar nada porque pronto. Tá desligada. Então, cara, os meus 300 dólares de VET vai ficar em VET. Não, mas parece que vai ser... Para prevenir os ataques aí, eles parecem que vão voltar com a blockchain. Então, quando eles voltarem, a gente... Eu não vou pagar para ver essa aposta aí. Exatamente. Eu vou ficar no meu quietinho, tranquilo, comprando meu Bitcoin e tal. É isso que eu vou fazer. Porque, cara, assim, é aposta, é especulação. E aposta você faz ou não faz, né? Aposta você faz ou não faz. Infelizmente, o jogo é esse. Porque a Luna hoje não tem análise mais, né? Não tem análise. É... Como que é o nome? É... Especulação. É apostar. Especulação pura. Tá? Aí a gente começou a falar da UST, o SDT. É... O que vocês acham? Eu e o Alex, a gente até da UST, a gente já deu uma vazada. Eu transformei tudo em real. Eu tinha uma parte ainda, eu transformei em USDC, uma parte em real também, né? Eu transformei tudo em real. E eu... Eu estou na BUSD também. Eu estou na BUSD também. Mas eu venho fazendo trade de real e UST já faz uns dias, tá? Faz uns dias. Porque com o dólar subiu, né? O dólar saiu de 4,60, bateu até 5,22. Então, foi... Sabe? Eu vim fazendo troca. Vim fazendo troca. E... E hoje eu estou com reais. Né? Eu não deixei nenhuma stablecoin, cara. Nenhuma. Tá? Você é louco? Investe, investe. Obrigado pelo superchat aí. Obrigado pelo superchat aí. A melhor solução para a Terra é o dono sumir com o dinheiro. Não, não posso sumir, não. O Alex tem umas boninhas aí. O Alex tem que... Tem que esperar o... Olha o Aderlan. É difícil acreditar que vimos ao vivo uma das grandes moedas vaporizar. Isso vai ficar para a história. Realmente. Top 10, né? Era top 10. Já chegou a ser a sexta colocada. Exatamente. Top 10, cara. Na CKB. É, Marcos. Obrigado pelo superchat também. É só amor também, hein? CKB, né? Meio baratinha. A gente está com... Eu tenho CKB. Eu tenho muita CKB. Eu acho que a galera toda aqui tem, né? Eu tenho também. Tem um pouquinho. Não tem muito não, mas tem. Eu também não tenho muito não. Eu tenho. Eu estava montando posição. Ah, vamos lá, Naira. O que não está barato hoje? Está tudo de graça. Está tudo de graça. Mas eu tenho muita CKB e meu preço nem está tão barato, né? Porque eu tenho há muito tempo, assim. Eu venho acumulando já há um tempo, sabe? Igual eu estou montando posição em CKB tem um tempinho. Mas igual eu falei para vocês, eu estou tentando concentrar em menos criptos agora. Porque eu tinha muito. Eu tinha muito cripto. Aí depois eu fui... Meu tempo foi diminuindo para conseguir estudar, olhar cada um deles. Eu fui reduzindo, fui reduzindo. Aí CKB é uma das minhas que eu tenho. Mas eu reduzi bem. Eu estou com pouquinho também. Eu recebi minha carteira, assim, quantidade de ativos para ficar avaliando e analisando. Eu fiz isso. Olha o cara já me dando a pedra. Olha o repórter bedeiro aqui me dando porrada. Mão de afastas e sempre protegido por não ficar com nada nas mãos. É parte da estratégia de sobrevivência, né? Agora, aquelas que eu deixei em stake lá, meu, e aquelas que eu comprei para... Que era só um trade e não virou. Aquilo ali tudo, irmão. Aquilo ali, tudo para a ladeira abaixo. Só as moedinhas que eu deixei lá no stake, né? Porque eu fico olhando, né? Como que ela está a evolução, né? Só de perda de valor da minha linha... Da minha carteira de stake, 5 mil dólares. Está tudo lá. Está tudo lá. Mas 5 mil dólares a menos, irmão. A menos. Não é gostoso de ver, né? Realmente é ruim de ver, cara. O Alex está dando risada, né, Alex? O que foi que você viu aí, Alex? Os comentários dele. Está havendo um danchado aqui. Eu estou olhando aqui os comentários. Me restou para um danchado e uma lima. De rir para não chorar mesmo. Nós estávamos entre... Quando a gente está no período de indecisão, nós estamos entre a Lamborghini e o McDonald's. Gente... Ó, a rede Solana também está fora? Essa eu não estou sabendo. De novo? É, gente. A Solana é outra que a gente já tem pós-barbas de molho. Porque vira e mexe está dando um boró, né? Vira e mexe. A Solana, na minha opinião, ela já mostrou que não tem como ela ser uma blockchain para nível de utilização mundial. Ela tem que ficar em um nicho. Então, por isso que eu estou vendo muito a Solana trabalhando com jogos, com NFT. Eu acho que ela vai se concentrar nesse nicho. Porque realmente a solução de rede dela... Quem já usou a rede sabe que é muito rápida. Mas qualquer quantidade a mais ali que tem na rede já congestiona e trava a rede. Então... Ah, e falando nisso... Não vai ser um Ethereum Killer, é a Solana mesmo. E vou te falar, tá, cara? Falando nisso, a BIP20 está uma droga, né? É, estava condicionado, né? Para transferir para qualquer lugar, né? Para mandar da Binance para qualquer lugar e também para receber na Binance, um parto, hein? Mas é só na Binance ou em outras corretoras também? Pelo menos na Binance eu mandei umas moedas para a Binance aí. Olha, cara, não chega... Ontem eu mandei para a minha LED e deu certo. Agora, para a Binance eu não sei. Olha, não chega por nada dessa terra, tá? Tenta... Testa com outra corretora. Vê se está certo. Ou outra carteira, né? Manda para a LED. Olha o Júlio falando aí que foi um FOMO, né? Realmente, também não foi só... A gente tem um problema aí da rede, mas também a gente... Quando viu o problema, todo mundo saiu vendendo, né? Querendo ou não, o medo ajudou também, né? Ah, sim, cara. E não dá nem para julgar. Sortudo e mais esperto quem vendeu lá em cima, né? Mas por isso que a gente está falando. A gente está falando da USDT também, né? A gente tem que ficar de olho, porque muita gente já está assustada. A gente mesmo saiu mais por conta disso. Não é que tenha problema na rede. É por conta desse medo da galera sair correndo e a gente ficar na mão, né? A gente fez isso. Para se proteger. A USDT, ela já é questionada faz bastante tempo por ela não ter lastro. É. Então, é o que a gente fala. Você quer proteger teu dinheiro? Por curto prazo, você deixa em USDT, porque tem mais pares de moedas, né? Isso. Se você vai deixar por longo prazo sem comprar nada, deixa em USDT. Né? O BUSD também tem funcionado bem. Eu uso também. Exatamente. Você está usando o que, Gabriel? Você que é... Todo mundo sabe que é 100% cripto. O que você está usando nesse momento? Nesse momento, o BUSD e também reais também. Ah, tá. Você foi para real, né? Desculpa, eu não escutei. Reais também. Fala de novo, que eu não estou escutando. O que? Fala, fala. BUSD e reais. Nesse momento que a gente acorda vocês para a vida, nesse momento. Ah, quer dizer que o Gabriel ouviu a gente? 100% cripto. Mas eu sempre tive um pouquinho de reais. Tem que ter. É, mas era bem pouquinho, né, Gabriel? Era bem pouquinho. É, agora não ia ter mais pouquinho, né? Ainda está pouco ainda, porque eu tenho que abrir as contas no CNPJ. Gente, tem que diversificar. Esse mercado, a gente tem que diversificar. Não tem jeito. Eu e o Alex, as pessoas muitas vezes não escutam a gente, porque nós dois vem da bolsa e os outros falam, ah, a bolsa não sei o quê. Morreu, o B3 morreu. A B3 morreu, mas a B3, as pessoas que não entendem, não sabem que a ação pode cair muito o valor, porque tudo está caindo, mas os dividendos continuam caindo do mesmo jeito, você continua ganhando aquela porcentagem, você tem outras maneiras de ter ações na bolsa, tem os fundos imobiliários, tem os rates lá em dólar. Então, eu e o Alex, a gente trabalha com três tipos, que é cripto, os rates nos Estados Unidos e os imóveis, né? Fundos imobiliários. Então, um deu problema, o outro está melhor um pouquinho, o outro está melhor. Então, a gente se sustenta usando esses pilares. Por isso que a gente fala. Você, não, não, não gosto de renda fixa, gosto de trabalhar com volatilidade maior, igual mercado cripto. Então, tem os fundos que você vai cair todo mês seus dividendos lá e vai virando uma bola de neve, você vai ter tranquilidade no futuro, gente. Tem que pensar nisso, porque a gente não sabe, tudo pode acontecer. Olha a Luna, a gente pouco tempo atrás estava falando que é um projeto sólido, consolidado, que estava dando bom, concorrência muito grande, olha o que aconteceu. Então, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer uma. O que a gente tem mais esperança, que é quase impossível, que a gente ache é o Bitcoin e o Ethereum, que a gente ainda tem fé nesses. Mas o restante, gente, é tudo a gente está ali colocando nosso dinheiro e arriscando. A gente sabe que é arriscado, tanto que a gente diversifica. A gente tem um pouquinho em cada coisa para, se acontecer isso, a gente não quebrar e ter que sair do jogo. Ter que abandonar os investimentos todos. Quando a gente investe em criptomoedas, a gente tem que entender que a gente está investindo como se fosse em startups de tecnologias. Está quebrando aí tudo. São projetos, projetos, já diz o nome, projetos, é algo que está em desenvolvimento ainda. A maioria das criptomoedas são muito novas. A gente vê coisas que a gente utiliza, que a gente é acostumado, mas são criptomoedas que têm um ano de idade, dois anos de idade, às vezes meses. Então, é um negócio muito novo ainda. Só o Bitcoin e o Ethereum que já são mais estabelecidos no mercado. Produziu. E ela perdeu mais um zerinho aqui, hein? Vocês viram aqui? A Luna? É. Acabou de perder. Nossa, mas onde que vai perder zero? 0.001 lá na Coingueco. Cara, desculpa, cara. É uma especulação arriscadíssima, cara. Ela está desintegrando, cara. Ela vai perder mais casas decimais, cara. Olha, é... É aposta realmente. É aposta realmente, cara. É. Tá? Né? A quantidade de lunas emitidas está muito grande. Não vimos, gente. Coloca aí pra gente, por favor, o que saiu no Twitter. Sua vida a dois aí. Ninguém viu o Twitter da Luna agora. Eu não tenho Twitter, gente. Deixa eu tentar achar aqui. Foi as cinco horas que eles postaram. O que eles postaram? Tem que traduzir aqui. As delegações estão desabilitadas agora que a cadeia está... Retomou com o novo código. Validadores, por favor, cheque os anúncios no Discord. Acho que parece que a rede voltou e eles fizeram com o novo código, alguma coisa assim. Eles deram atualizado no código, talvez. O pessoal falou que o casal da bolsa aí já está comprando o Luna, fazendo o trade. Não. O Alex tem Luna. Ele já tem as guardadas. Não, não apareceu aquilo ali, não. Ele tem e nem estava sabendo. Então ele vai recuperar o preço, então. Comprar R$10 aqui para baixar meu preço médio. R$10. R$10, cara. Vai ser a baixada de preço médio mais barata da história, né? Com R$10 ele iguala. Já joga o preço lá para baixo. É isso aqui. Cara, muita gente que tinha muito dinheiro em Luna, cara. E o que vai fazer? Chora para quem? Não chora para ninguém. Não tem para onde ir, né? Olha só. Investe, investe. Obrigado pelo superchat. Obrigadão, hein? O superchat aí está... Vou comprar esse treco aí de Luna. Não vai. Eu sou sincero. Prefiro que o dono do projeto roube meu dinheiro e fique rico do que ele tentar salvar todo mundo e, em geral, ficar pobre. Né? E é o que... É uma situação ruim mesmo, né, gente? É muito ruim. É... Infelizmente. Tá? Infelizmente. É complicado demais, cara. Eu fico com dó. O grande problema é... Mercado perdeu firmeza, né? Os investidores que entraram aqui no mercado de criptomoedas estão desiludidos, principalmente os mais novatos. A debandada é grande, né? O efeito manada está acontecendo porque o pessoal está realizando prejuízo e está indo embora. Ponto. Né? A quantidade de pessoas saindo com realização de prejuízo é gigantesca. E de todo o mercado de cripto mesmo. Eu conheci uma pessoa hoje, uma pessoa hoje, que ela falou para mim hoje, cara, né? Investiu mil reais, estava com 157 reais e fechando a conta na corretora. Isso que eu fico triste. 157 reais. Traumatizou. Traumatizou. Esse cara está perdendo mais de 84% do dinheiro dele. É isso que eu fico triste. A gente vai perder muito investidor. Exatamente. Muita gente vai sair. 84% é muita porcentagem de perda. É. Né? Não é para todo mundo aguentar isso não, gente. Infelizmente. Só quem realmente acredita no mercado, né? Mas tem uma coisa, gente. Quem entendeu mesmo. Se o dinheiro era para investir, deixa quieto. Agora espera. Já era para investir? Não vai agora abandonar nesse meio caminho, não. Deixa lá. Se daqui a um tempo você abrir, já tiver dobrado o valor. Porque eu e o Alex, a gente participou de um podcast, chegou lá, o rapaz falou assim, não, quero entender mais desse mundo, porque um amigo meu comprou lá 500 reais, mas há pouco tempo ele abriu, ele está com mais de 100 mil reais. Então, gente, quem tem, está no mercado e era para investir, esquece. Fecha a carteira agora. Até o Gabriel postou no Instagram dele. Fecha o notebook, esquece, para de olhar e espera. A hora que você começar a escutar, oh, o mercado está voltando. Aí você pega e olha de novo e vê o que pode fazer. Mas agora não é a hora mais de desesperar, abandonar, largar tudo, não. Já que está lá embaixo, está todo mundo no mesmo barco. Da outra vez eu achei que a minha carteira tinha sido hackeada, né? Agora eu já sei que não é hack não, que é os investimentos mesmo que despencaram. Gente, está terrível, está terrível. Está ruim. Não adianta, eu pus tudo, eu e a Daniel estava conversando, a gente estava pondo tudo em stake, o que pode está em stake. Por quê? Vai demorar a vontade. Eu diminuí muito a minha exposição em altcoins. Eu estou com uma exposição muito pequenininha, eu já estava vendo o bitcoin subir na dominância, eu já me precavi, quem assiste as lives estava de olho nisso aí, que eu já estava falando. Eu estou me desfazendo de várias altcoins, ainda estou em algumas tomando um fumo danado também, mas não me arrependo de ter vendido não, passei a maioria para bitcoin e para dólar mesmo. Não, você fez certinho. Respondendo o Luciano aí, eu acho que hoje o momento é bitcoin. Bitcoin e dólar, bitcoin, dólar e etéreo. E etéreo, etéreo também. E real. Ai, pelo amor de Deus. O pior que não é. O pior que não é. É real, porque você pelo menos tem oportunidade de compra agora. Não dá nem para arriscar com o SDT, deixar aí. Ah, é. Aí não. Isso aí... Meu Deus do céu. Gente, esse efeito Luna aí, ainda pode trazer efeitos desastrosos para o mundo das stablecoins. Pode. Pode mesmo. Se o SDT quebrar... Na verdade, eu acho que vai começar até uma regulação maior depois disso. A Janet Wellen já estava falando. Já se fala. Isso mesmo. Gente, se o SDT quebrar, acabou o mercado. Acabou o mercado. Todo mundo usa o SDT. Ah, eu não uso. Um em um milhão. Todo mundo usa. Você entendeu? A grande maioria... A minha é o SDT. É, exatamente. Porque é a maior quantidade de pares que tem. Então, cara... Quando a gente fala em stablecoin, você se sente ali. Você se sente seguro por conta do lastro. Tudo. Quando isso é quebrado, quando o PEG da moeda não bate, cara... E a USDT chegou a bater 0,95 centavos, né? Batido de dólar. E isso é ruim. 5% é muito. Tá? É muito. Uma variação ali de 1%, 1,7. Beleza. Né? 5% é muito para uma stablecoin variar. Até para cima. Tá? Até para cima. Porque stablecoin não foi criada para valer acima. É. Verdade. Na contabilidade... Eu acho que... Não, pode falar. Na contabilidade, existe uma coisa. Dinheiro não aparece do nada e não desaparece do nada. Se sumiu daqui, é porque foi para algum lugar. E se apareceu aqui, é porque veio de algum lugar. Origem e destino. Tá? Então, é isso, cara. Se dinheiro está sobrando em alguma coisa, é porque está faltando em outra ponta. Né? É porque o lastro realmente não está amarrado bonitinho. Desculpa. Viu? É. O que eu acho que pode acontecer? Colocando um apocalipse aí, a USDT quebra. Boa parte das altcoins, assim, 99% vai quebrar junto com a USDT, na minha opinião. E a gente vai ter uma desconfiança com as stablecoins. E no futuro, se vão botar que o STT quebre e tudo mais, todas as stablecoins vão perder confiança, mesmo as stablecoins boas, que tem ali a regulação, tudo certinho. Mesmo assim, elas vão perder a confiança do mercado. E os novos pares vão ser todos em bitcoins, se isso vai acontecer. Porque o bitcoin vai ser aquele lastro novo do mercado. Aquele ativo de segurança. Então, o bitcoin, eu não me preocupo dele morrer. Agora, as outras altcoins aí, eu já... Até talvez a Ethereum sobreviva, mas todo o mercado realmente teria um grande choque, na minha opinião. Eu e o Alex estavam conversando nisso. A gente pensou muito, agora passando por esse momento. A gente já passou por esse momento uma vez. Está passando de novo. A gente pensa que esse momento seria um pouco mais fácil, porque já tem mais usabilidade, as moedas, tem grandes empresas, grandes instituições investindo nesse mercado. Então, a gente estava com uma confiança que ia ser bem melhor. Porém, agora que englobou muito mais coisa, foi a doença, foi a guerra, agora quebrar uma cripto tão forte, que é a Luna, stablecoin tão forte, que estava atrelada, tudo organizadinho, a gente tem que ficar mais assustado, porque isso pode levar realmente o mercado a perder muito investidor que não vai querer voltar mais. A pessoa vai desanimar, e isso não é a realidade desse mercado, gente. Acontece essa parte, fica um tempo assim, e depois ele volta, traz muito lucro, faz muita gente vencer na vida, mas passa por essas fases. Sempre acontece isso. Mas são normalmente nos momentos de maiores apocalipses, o momento que ninguém vê valor nas criptomoedas, é o momento de mudança de patamar para quem está comprando. Para quem tem um mindset, compra boas criptomoedas, monta uma boa carteira com gerenciamento. A gente teve ali, eu estava falando já há bastante tempo, que talvez nós sejamos as pessoas de 2018 e 2019, que compraram ali no fundo do poço e carregaram as criptomoedas para o próximo ciclo. E também quem comprou no Corona Dump, ali todo mundo achou que o Bitcoin ia para mil dólares, ia para 500 dólares, ou zero mesmo. E teve uma recuperação gigantesca depois. E é algo que pode acontecer. Alex está chorando. Tem um cara que escreveu... A Célia. Ali, olha. Alex está chorando. Não, o Alex realmente tem Luna, mas a gente estava conversando isso aqui. É a diversificação. A gente diversifica, a gente faz gerenciamento de risco. Todo dinheiro que a gente põe em uma moeda, a gente pensa, se eu perder isso, eu estou fora do mercado? Não. Então, beleza. Se eu perder nessa daqui, a gente faz isso. Tem que ter esse gerenciamento, tem que ter esse cuidado. Porque chega alguém aqui e fala para você, um youtuber, tal moeda vai estourar, vai arrebentar. A gente tem uma aqui esses dias, a gente conversou com o Michel, a gente está estudando, que é muito boa. Aí, por isso, eu vou pegar todo o meu dinheiro, 80% do meu dinheiro e vou colocar nela, gente? Não vou. A gente não pode fazer isso. A gente tem que pensar os pontos que podem acontecer no mercado. e isso acontece. Não é a primeira que acontece isso e não vai ser a última. Meu, eu vi uma reportagem daquele portal Bitcoin falando de youtubers que falaram da Terra Luna. Eu ainda estou em XRP, sim. Estou e não vou sair, não. Eu também estou um pouquinho com ela. Estou um pouquinho, não. Estou só um pouquinho. Não, eu falei... Eu agora esperei, né? Foi para 2023, eu vou esperar mais um pouco. Não, eu vou bater 10 mil XRPs. Eu estou com quase 9 mil XRPs. Né? Eu vou bater... Eu vou bater... Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Enquanto você olha aí, vamos pedir like, inscrição, se inscreva no canal, gente. Superchat, ser membro dos canais também, que ajuda muito. Ajuda a gente. Vamos animar esse youtuber. Vamos fazer essa galera ver que não é o final de tudo, que a gente tem que ficar firme e forte. Essa fase, a gente passa por essas fases. Esse mercado passa por isso. Mas a tendência, o Bitcoin, a tendência dele é dobrar. Dobrar. Daqui a uns tempos já acontece dele dobrar. A última vez foi 3 mil por cento. Vamos ver, gente. Vamos ficar firme no mercado. E o Adenilson está me devendo uma pizza, o pessoal falou, tá? Quando você vier para São Paulo de novo, você terá sua pizza, meu querido. Que eu falei na live. A pizza aqui é boa. Que o Bitica podia ir para 26, que tinha um gap lá e ninguém estava me dando ouvido. Estou há dois meses falando. Eu não vou falar nem o que vocês dois estão me devendo, tá? Vocês dois e o Michel, vocês sabem, né? O que vocês estão me devendo? Eu não vou nem falar. Essa mulher é muito avisada. Essa mulher é muito avisada. Eu não vou nem falar. O que eles me devem, tá, gente? Ô, Naira, 8.288 XRPs na carteira. Nossa! Nossa, baleião. Se vender ela vai para 10 centavos. Fica tranquilo, que quando ela bater o alvo, eu vou ser responsável pela queda, tá? Eu tenho pouco. Quando ela bater 1,50, o Denílson vai vender, vai para 70 centavos. É, a ideia é devolver ela para o preço baixo de novo. Entendeu? É assim que as baleias fazem. É. Quando ela bater o alvo, o vento de novo, cara. E a Crogen, vocês têm notícia? Ah, eu deixei meu cartão parado. Eu não tô usando, não. Tirou meu cashback. O cartão de pobre não tem cashback mais. O nosso não tem também. Era outra que tava insustentável, né? Chegou agora, hein? Tá na caixa aí ou não? Ah, tá na caixa. Nem tirou. O seu é igual, Denílson. Oi? O seu é igual, gente? É de pobre. É, o meu... Não, não sei. O meu é da versão pobre. É o azul. Ah, não. Então não tem cashback, não. Eu sei. Usa o Alter Bank. Gente, usa o Alter Bank. Não, mas eu vou usar. Eu vou usar. Sabe por que eu vou usar? Porque eu tô começando uma outra obra, né? E vou pagar os caras... Vou comprar material de construção, essas coisas, tudo com cripto. Você entendeu? Vou pagar tudo com cripto. O cimento vai ser um milhão de lunas. Tudo cripto, meu irmão. A Denilson, a Denilson. Ah, você pode pagar com cripto, né? Mas deixa eu te falar um negócio também. Tem um cartão Alter Bank, tá, gente? Gente, que ganha Bitcoin. Só que o Alter Bank, você tem que colocar crédito, né? Você coloca crédito e usa. Ele é pré-pago. Mas ganha Bitcoin. Por exemplo, você vai fazer mercado e a vista. Gasolina e a vista. Põe o crédito ali, usa o cartão e ganha Bitcoin, gente. É bom, já é bom. Se você está tendo dinheiro para comprar agora, gasta com outra coisa e ganha o Satoshin. É, vai ganhando o Satoshin, né? Fernando Alves falou uma coisa aqui muito importante. Um dos grandes problemas nesse mercado é que o investidor veste a camisa de torcedor. É. É. É isso mesmo. Exatamente isso. Mais 50% faz isso. Por isso que eu brinco, que eu falo que eu não tenho... Eu brinco com a moeda, eu tiro o sarro da ADA, né? Eu fico falando da Shiba, não sei o quê. Cara, olha, é só a ADA me entregar mais lucro que vira a Amada de novo, né? É só a XRP... Amada, eu vou a Amada. É só a XRP e a Zero igual a Luna que eu vou amaldiçoar a XRP. Você está entendendo? É nessa pegada, irmão, tá? O importante... O que eu gosto é do dinheiro. Eu não gosto da moeda. Romário, brigadão pelo superchat aí, ó, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Romário, brigadão. O Bitcoin nesse momento é... Cuidado, cautela. Dominância do Bitcoin só subindo significa que está todo mundo... Todo mundo não, né? Mas grande parte do mercado está fazendo o caminho inverso. Está saindo de altcoin e mandando para Bitcoin porque está com medo. Eu não vou sair de nada porque o jeito que eu estou agora, se eu sair, o prejuízo é muito grande. Eu vou ficar quietinha lá e esperar e rezar para voltar agora. Essa é boa. Quem gosta de projeto, é ter arquiteto. Bitnada que falou isso. Bitnada falou isso, Cê, mano. Deixa eu só falar. Deixa eu só falar. Cara, maravilhoso, cara. Eu estou colocando cripto na vida das pessoas, meu irmão. Eu fechei com uma arquiteta, paguei ela em cripto, cara. 100%. Coisa mais linda do mundo. Que top! Abriu conta na Binance e tudo, recebeu um SDT, já resgatou o dinheirinho, tudo, tudo lindo, maravilhoso. Adorou a tecnologia, foi rápido, bonito, limpo. Você entendeu, cara? Eu falei, olha, meu, olha, estamos em 2022. Você vai precisar aceitar cripto uma hora na sua vida, né? Vamos começar agora. Oi? Vamos começar agora, comigo te ensinando. Exatamente. Exatamente. Eu falei, quer receber em quatro vezes ou quer receber à vista? Pô, a vista o olho brilhou, né? Exatamente. Paguei em cripto, porque, cara, é dinheiro limpo, é rápido, não é isso? Sim. É, por isso, eu acho que é assim que a gente vai trazendo as pessoas para o mercado, né? Então, você vai trazendo devagarinho. E tem que torcer para muita gente estar fazendo gerenciamento de risco e não estar saindo do mercado nesse momento, desistindo, né? Ó, batizando aqui, ó. Batizando. O Nilson está batizando as pessoas. O Ed Nunes aqui está pessimista, hein? Quero ver vocês nessa alegria que o Bitcoin é 10 mil reais. Se ele for para 10 mil reais, vai tudo a zero, né? Aí ferrou, cara. Aí ferrou. Ed, a gente ri para não chorar, Ed. Eu sei que está feio. A Nilson fugindo da receita. Ai, ai, ai. Nem te falo, meu. Teve um colega que ensinou uma ferramenta maravilhosa esses dias, não foi não, Gabriel? Coisa linda, hein? Vai fazer pics. Nossa, que maravilha isso. Que coisa fantástica. Salvou a vida, ele. E dá-lhe pics para todo mundo, você entendeu? Espera aí. O que foi? Deu o meu. Vou o que aí, Gabriel? Olha o Gabriel. O que foi ele? É, sei lá, hein. Acho que ele ficou assustado com alguma barata que apareceu lá. Mas ele está no prédio. Olha o Glaucio aí. Olha o Glaucio perguntando aí se vale a pena baixar um pouco o preço médio. Sim, eu acredito que se você tiver bons projetos, eu acredito que é um momento bom para fazer umas parciais. Lembrando que o mercado ainda está caindo um pouco, né? Vai cair. Então, tome muito cuidado, faça aí suas compras parciais, mas vale a pena sim. Glaucio, eu semana passada, antes dessa queda brusca, eu ainda tinha feito mais compras, sabe? Mas eu estava falando com o Alex. Eu estou comprando, comprei mais, abaixei meu preço médio, mas de projetos mais consolidados, os mais fortes. Aqueles que é mais especulação, eu fiquei quieta. Não aumentei as minhas compras, não. Deixei quieto. Eu comprei igual, CKB, eu continuei, comprei mais, porque eu acredito no projeto. Eu comprei da DOT, comprei da Solana, um pouco mais, e o restante eu comprei de Etéreo. Falei para o Alex, não vou ficar arriscando nesse momento, que está tudo caindo muito, eu comprei de Etéreo. Abaixei o preço médio só das que eu confio mais, e o resto eu fiquei no Etéreo mesmo, porque o mercado está meio assustador, né, gente? É coisas que só acontecem na live mesmo. Vem um bizorão gigante do meu lado. Eu já tive que matar. Pegou barato, ele ficou assustado. Não era barato, não. A chapoca de um bizor aqui subindo seu no computador, eu falei, que caramba, é isso? Mas aí você está em prédio, não é? Você está em prédio aí, não é? É, apartamento. É difícil. Mas é alto aí? É alto. Quinto andar aqui. Olha. Porque geralmente os bichos não vão a tal altura, né? Mas você pega lá em Colatina, os bichos são atletas, meu irmão. Você é louco. Lá é, tá. Você vai ver. Não existe só o mercado de criptomoedas, pessoal. E é verdade, Felipe. E é exatamente isso. A gente fala isso sempre. E tem gente que critica a gente ainda, né? Por conta disso, né? Eu sei. Tem gente que critica. Só que a Selic, eu sei que ainda perde para a inflação, né? Mas está pagando R$12,75 ao ano. Você entra num fundo aí 100% DI, não é para você ganhar dinheiro. É simplesmente para o seu dinheiro ficar protegido ali para uma dor de barriga, alguma coisa, perder o valor de compra, né? É. Não é para ganhar dinheiro, mas é para o seu dinheiro ficar protegido. Para alguma oportunidade. É. O Júlio fez uma pergunta boa, né? Gente, como saber quais projetos são mais fortes? Até semana passada a Luna era fortíssima. Olha, a gente está falando isso aqui agora, Júlio. O que a gente está pensando que é mais garantido, que é mais seguro nesse momento é Bitcoin e etéreo. Isso não tem jeito. Bitcoin e etéreo. Igual a Solana, ela já está tendo umas falhas. Então, vem uma falha, vem outra falha. Isso já deixa a gente com o pé atrás. Então, se você já tem uma posição forte em Solana, já está na hora de parar. Não vai comprar mais, não. Porque já está passando uns probleminhas aqui e ali. Ela não vai conseguir ser a matadora de etéreo que ela fala que vai ser. Tem esse tanto de problema. Pode ver, o etéreo não tem esse tanto de problema. Mesmo sendo taxa cara, as pessoas continuam comprando pela rede, continuam usando a rede. Então, a gente tem que ficar analisando esse tipo de movimentação no mercado. A Luna teve um boato há um tempo atrás sobre o que poderia ser uma pirâmide, que ela ia quebrar, que ela não ia se sustentar. Já teve uma conversa dessa. A gente falou isso aqui, né? Só que nem a gente mesmo ficou achando que seria tão rápido. Mas já tem um boato. Você já tem que ver. Opa, minha posição é muito grande. Eu tenho que começar a organizar. a gente tem que ter isso em mente. Começa a escutar um burburinho aqui e outro ali, onde tem fumaça, há fogo. Não tem esse ditado? Então, você já tem que começar a pensar. Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Será que isso é tudo isso mesmo? Será que eu tenho que... Aí a gente vai organizando as posições da gente é nesse caso. Ô, Naira, aquele artigo não deixou a gente com a pulga atrás da orelha? Deixou. Que depois virou um jabuti. É. É. Né? Valeu, Cláudice. Quem é o de cima? Ó, superchat, Cláudice. Edivaldo. Edivaldo. Obrigadão, gente, superchat. Obrigado, Cláudice. Obrigado, querido. Obrigado mesmo pelo apoio, tá? Mas não tem como a gente saber nada, né? Igual o Júlio falou ali. São projetos, são possibilidades. É. São possibilidades. Hoje, o mais firme é Bitcoin Etero. Ó o cara querendo que eu pagasse a arquiteta com com Luna. Aí eu não tinha que fazer o projeto. Ia ser uns 20 bilhões de Luna, né? É. Aí ela não ia pagar o projeto, não ia entregar o projeto. Aí ela sabe o que ela ia fazer? Ela ia entregar assim, só uma folha em branco, ó. Isso aqui é o que dá pra fazer com o que eu recebi. Né? É. A música do Michel aí, ó. Meu Deus. Esse Michel. O Michel tá engraçadinho, hein? Michel, tem videoaula já, já, né? Ô, o Michel entrou aí. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. Vai, Corinthians! Corinthians tá líder do Campeonato Brasileiro, hein, gente? Vou falar de coisa boa, coisa que tá subindo. Corinthians subindo no Campeonato. Eu tô indo embora porque... Seu São Paulo tá igual a Luna, né, Adelius? Ah, para, Naira. EGLD. 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 Vamos dar uma olhadinha na EGLD aqui, vai? EGLD bateu abaixo de 100 dólares. Eu quero é like, gente. Vamos lembrar o nosso canal. É um desses projetos que tem um potencial, tipo o CKB também. É um projeto que eu ainda acredito que pode ter uma possibilidade, mas não para agora, né? É, mas... Por causa da dominância do Bitcoin. É, mas... São projetos interessantes. Hein, Gabriel? Mas com o mercado desse jeito aí, com as pessoas desistindo do mercado, não tem projeto sólido que resista, cara. Aqui, 77 dólares, cara. Essa moeda aqui bateu 544 dólares. Tá vendo? Isso aqui... É... Pelo menos está no farm. Pelo menos. Mas mesmo assim, a perda é grande, porque... Né? Nem o farm a 200% protege de uma queda dessa, cara. É, não tem como, não. Tá? É, gente. Tá feia a coisa, viu? A Débora também. Valeu pelo superchat aí, Débora. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora. Tá? O que acha da Débora? A Débora dá like, superchat. Ai, gente, Ada. A Ada Cardano e a UST da Luna, pau a pau. É mesmo, hein? Tá pau a pau, hein? É o disputo. E a Luna com a Shiba. E a Luna com a Shiba. Mas eu vou falar uma coisa também. Ada. Eu e o Alex ainda tem Ada. O Alex tem Ada baratinha. Eu já tenho uma Ada um pouco mais cara, assim, eu já comprei um pouco valores mais altos. Mas igual a gente fala, a gente também não é bobo no mercado. A gente está vendo as coisas acontecerem. A Ada está entregando, não está fazendo muita diferença. Então, o que aconteceu? Eu fiz um aporte semana passada grande. Eu não comprei Ada. Eu não comprei nem para baixar meu preço médio. Por quê? Agora, a gente vai esperar. Porque, querendo ou não, o sentimento do povo faz também o projeto subir ou cair. E a galera está muito desanimada de Ada. Então, a gente tem que esperar eles entregar alguma coisa, fazer um sucessinho, para o pessoal animar de novo, e a gente poder ver um resultado. Então, por enquanto, a gente vai esperar. Naira, a mensagem do Alex vem na tela. Eu estou vendo isso aí, eu já estou irritada. Agora dá para fazer um farm bom, Alex. Está baratinho. Não, eu vou falar um negócio. Eu estou irritada com o Alex duas vezes hoje. Isso aí, não vou nem falar mais, porque parece que não adianta. O Alex já está dormente. Valeu, Raimundo. É, Raimundo. Obrigadão, viu? Vamos mudar de assunto. A Luna, gente, olha para vocês verem o Alex. A Luna está no portfólio do Alex. A gente está anunciando a Luna. Ele fala assim para mim, Luna está tanto. Passa um pouquinho. Luna está tanto. Ele está vendo a Luna cair, 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 cair. Hoje, ele foi ver que ele tinha Luna na carteira. Hoje, ele falou assim, acho que eu tenho Luna. E ficou quieto, gente. Bem lógico, um homem durmente desse. Não, ele está durmente. Apareceu ali. Ele está durmente. Dizia ele que apareceu. Não, vocês estão ganhando Luna aí? Não, foi o que mandei. Não vale nada mesmo. Coloque na tela. Coloca na tela isso aqui. O Alex falou que tem umas Luna que ele não sabia. E olha o Valderan Ferrari. Gente, cheguei agora. Boa noite, a Luna. Fiquei 10 dias sem olhar a carteira. Entrei hoje. Tem 48 mil tokens. Luna me deu uma luz. Isso pode ser também. Eu não vi relatos disso, mas pode ser um token scan se passando aí pela Luna de alguém tentando roubar, principalmente na Metamask, que tem acontecido muito isso. Então, a gente... Do Alex não é na Metamask, é na Binance. Estão na Binance. Na Binance? Está na corretora? É. Está na corretora? Na corretora o cara não consegue. Então, o Alex dormiu, então. Ah, é, Gabriel? Parece que ele dormiu. Não, é porque já aconteceu isso um tempo atrás, no toque chamado Web3 e Nu, eu acho que era. E era um scan ali, né? Era um phishing. Você clicava e perdia. E acontecia muito, né? Mas o Alex eu fiquei meio quebrado. Toma cuidado, Valderan, porque pode ser um token scan aí se passando pela Luna. Se for na carteira... Toma cuidado, não clica. Pode ser. Pode ser um scan. Se for na carteira... Porque se você não lembra... Se for na corretora, não. É, se você não lembra de ter comprado, não clica, por via das dúvidas, né? É, melhor não fazer isso mesmo, porque perder ainda. Não tem, vai perder. Ah, não. Essa aqui eu respondo. Essa eu respondo. Já que ela eu não vi. O que que tava escrito lá? Não, mas não, não. Deixa eu responder essa aqui primeiro. Pode responder. Ah, vou. Travou. Não entra nisso não, filho. Amor, vem comigo. Nem Bitcoin. Etéreo caindo. Luna derreteu. Você tá pensando em Light DeFi. Não entra nisso não, filho. Esquece esse assunto. Beleza? Tá listado aonde? Como diria o Ronaldinho Gaúcho. Jogou aonde? Você entendeu? Tá listado aonde? Né? Já comprou o terreno? Né? Sai fora. Sai fora. É. Alex, essa é pra você, ó. É isso aí. Ainda... Eu vou ler, vou ler, porque a Naira não quer ler. Ainda ontem a Naira tava brigando com você, Alex, pra fazer farm. Agora é só comprar mais e pronto, tá resolvido. Vai valer mais a pena do que ter farmado. É aí mesmo, aí, ó. Ah, Renata, eu não vou falar nada, viu? Porque essa história aí já vem tempo, já tem meses que a gente tá nesse assunto. Eu fui lá na casa do Denilson, a gente viu a farm, tava dando dois mil por cento. E o Alex lá, sabe? Chega lá em casa, eu faço. Chega lá em casa, eu faço. Já tem dois meses. Já dá pra ele ter ganhado um bom dinheiro. O Alex, ultimamente, também sabe sim. Não caiu, caiu muito. Caiu muito. Né? É. Mas aluno, eu tô encabulada com o Alex. Ele tem que achar se ele comprou, se ele ganhou. Vou pedir autorização pra pessoa se eu posso colocar o post dele na tela. Aron Machado, posso colocar o teu post na tela? Dá uma olhada aí. Eu não vi a mensagem dele, não. Sai pra cima? Aron, Aron. Sai pra baixo, não? Se o Aron Machado tá aí... Pode sim. Então, ele autorizou. Foi. Nossa senhora. Aí tá. Vai dormir no sofá por uma vida inteira. É duro. Às vezes, né? É duro, é duro. E você vai falar o quê? Não tem o que falar, né? Até 15 dias. Top 10. Top 10. Top 10. Até 15 dias. Você tá entendendo, cara? Não tem o que falar. Não era shitcoin. É. Né? Não é isso? Não era shitcoin. Tá? Então, cara. O que a gente... O que vai falar pra você, né, Aron? Cara. É triste, cara. É complicado demais, né? É... Eu espero que não seja só o teu único recurso que você consiga recuperar isso. Tá? Que você tenha gás financeiro. Porque 67 mil reais é muito dinheiro. É muito. Tá? Eu me sinto muito, cara. Aí. Music Stop Brasil. Sopnex salvando. Levei todos os SDT pra lá. Gerenciamento de risco. Cuidado. Cuidado. Depois da borola lá também, aí você tá lascado. Lascado. Né? Gerenciamento de risco, gente. Tudo quanto é lugar que você pode investir pra te segurar um pouco, te salvar um pouco. Tem que ter. Eu e o Alex tem rates lá nos Estados Unidos. Você acha que eu não tenho medo também? Com essa confusão do dólar junto com o dólar? Tenho medo também. Então, tem lá, tem aqui, tem na... Tem Bitcoin. Teve outro superchat aí que o rapaz tava falando disso. Outra cripto aí. Você pulou a sucul, parece? Trem assim. Gente, nesse momento é Ethereum, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin. Não vai entrando em projeto aí. Diferente demais, não. Eu até no canal, eu até falei com o pessoal, vocês estão percebendo que eu tô falando menos de altcoin, já tem um tempo também. Não é o momento, né? Não, não é, cara. Não é mesmo. Acho que é isso. É momento de proteção. Eu tô um pouco fora por conta da minha nova atividade, né? Eu tô conseguindo até nem tempo pra fazer vídeo, cara. Né? Mas, cara, tá difícil, cara. Tá difícil. Fico com medo, eu fico com medo e com dó da galera aí, cara. Que entrou sem treino, que entrou despreparada. Meu Deus do céu. Você conhece a criptomoeda Sucu? Valeu, Edvaldo. Não conheço. A gente não conhece essa, não. Não conheço. Obrigadão, superchat. É isso que a gente tá falando, gente. Mas eu acho, Denilson, que quem tá aqui no canal, a maioria, escuta a gente falar essa palavra tão, já deve estar enjoado. Gerenciamento de risco, diversificação. Porque isso vai acontecer, gente. Uma moeda ou outra perder o valor, vai acontecer. Isso acontece. Por isso que você não pode estar com todo o seu patrimônio em uma só cripto. Não dá, né? Tem que tentar diversificar e pensar, se eu perder essa, se essa acabar, vai me quebrar? Vou perder demais? Sabe? Tem que ter isso. Projeto que você põe muito dinheiro, tem que ser Bitcoin etéreo. O resto, você vai ali ficando, fazendo essas jogadas, tentando ganhar um dinheiro a mais ali, mas não é todo o seu patrimônio, não. Não é nem 50% do seu patrimônio. Eu acho que isso foi... Ô, Rony, e aí, meu querido? É, tem quem fala que sim, né? É. Cara, somos pequenos peões, cara. Somos pequenos peões, e a gente não dá... Eu não duvido de nada nessa vida, meu irmão. Nada, nada, nada. Eu nunca pensei... Eu também, não. Eu nunca pensei que eu ia ver algo igual eu vi. Assim, eu olho o gráfico, eu olho... Parece que eu tô... Tipo assim... Você não consegue acreditar. Eu fico olhando as notícias e falei... Meu, tava de 119 dólares o negócio. Exatamente. A gente vê os jogos lá, aqueles que o World 6 lá, que lançou, aquilo ali, a gente já sabe, né? Já era gravado pra ser uma... Mas agora a gente vê, igual o Adenilson falou aí, um top 10 cair assim na nossa frente. Não. E é top 10, né? É projeto consistente a tempos, né? Aí foi a time... Meu... É a mesma coisa, do Ethereum virar zero, cara. Nossa senhora. Você já pensou? O Criart está falando aqui que a Luna aumentou o fornecimento, é porque é do próprio ecossistema mesmo, pra tentar salvar o ST, tá sendo emitida mais Lunas, que é um dependente do outro, né? Sim. Então vai ter trilhões, quadrilhões de Lunas no mercado, igual a gente conhece continuar nesse ritmo aí. A economia deles é meio bagunçada mesmo, né? É muito... Realmente não se mostrou algo efetivo na prática mesmo, né? Na teoria parecia muito bom, mas... Ó, o Belamino ali perguntou ali, desculpa, Alex, ali rapidinho, ó, será que o momento você tem que comprar a Luna e esperar ela subir? O problema, cara, é que não dá pra garantir que sobe mais não, cara. Aí é aposta pura, não tem mais análise, é aposta pura, você entendeu? Comprar é especulação mil por cento, tá? É. Aí aqui, Gabriel, vem aí, Gabriel. Diante do cenário mundial, Bitcoin entre 22 e 24, fácil, antes de junho, chegou a 24 na Binance com par BUSD, se eu não me engano, já. A gente tem ali, eu até falo bastante, né, da teoria dos gaps, eu tenho mostrado isso há meses no canal, que existia essa possibilidade, chegou, né? O Denílson sabe que ele duvidou. Sim, eu duvidei, eu não acreditei que chegasse. Não acreditei. Eu também já tava... E 26 não. Eu também já tava... Eu sabia desse indicador e eu mostrava. Mesmo assim, você fica meio descrente. Poxa, tá 47, não vai pra 26. Eu pensava em 32. É, até eu tava meio assim, mesmo sabendo o indicador, eu tava meio descrente que chegaria também. A última salvação, se vamos colocar que perde os 24, né, a última salvação justamente é no ponto de máxima dor, é justamente entre os 21 e 22, que é onde tá a média móvel de 200 semanas. Nunca na história o Bitcoin rompeu essa média pra baixo. Então ele nunca fechou uma semana abaixo dessa média. Ele pode vir o pavio abaixo, mas costuma ser o ponto de máxima dor, onde realmente já todo mundo que precisou vender, já vendeu e o mercado volta a subir mesmo. Mas a gente tem que pensar uma coisa também, né? Direto a gente vê uma pessoa que entra no mercado e fala assim, nossa, o Bitcoin já custou 3 mil, eu... Não, por que eu não vivia naquela época? Por que eu não conhecia esse mercado naquela época? Agora a pessoa tá tendo oportunidade. Não vai comprar. Tá aqui embaixo, aí tá todo mundo muito assustado. Se você tem um dinheiro pra investir, olha, estuda, talvez essa é a sua oportunidade de entrar nesse mercado e fazer muito dinheiro, porque o Bitcoin, a tendência dele é continuar subindo. Ele agora, é o momento de crise. Ele tá embaixo, ele vai ficar embaixo, ele vai cair mais, só que a tendência é ele voltar a subir. O Lenine aqui, olha, Gabriel, abre a Binance, a Luna acabou de morrer. Acho que tiraram a Luna da Binance. Cheio de sujeção. Não sei, tá? Se alguém, se algum, se algum de vocês tiver com a Binance aberta, abre aí depois. Porque a minha não tá aberta aqui não, teria que logar ainda. A minha tá aparecendo ainda. Olha o Valderão Ferrari, ó, brigadão, superchat. A minha tá aparecendo aqui ainda. Tá aparecendo. Alguns meses, 48 minutos. Pode ter, assim, tirado é saque e depósito, né, talvez. Ah, é, parece que ela tinha bloqueado o saque. É. Ah, o pessoal falou que ainda tá lá. Não tiraram. Apenas pra trade. O Valderão, será que não é em Luna, não, né? Tokens deve ser em... Gabriel, no geral, né? Deve ser diversificado, né? Não, Valderão, tá todo mundo assim. Pra trade, né? Ah, tá. Apenas pra trade. Aqui na Binance, 0,00023. Nossa Senhora. Vai ficar o preço da Shiba. Ó, Glaucio, aqui um vídeo do Gabriel mostrando que o BTC poderia chegar a 25. Valderão, brigadão, tá? Fechou o gap, né? É isso aí, ó. Acabou, irmão. Acabou. Acabou. E eu deixo meus 370 dólares lá na VET mesmo. Deixa lá. É, porque eu até falei, pô, será? Compro pra especular apostando mesmo. Ah, Binance Fitchers. Né? Apostando mesmo, cara, né? Põe lá, né? E aí ainda mete o seguinte, hein? Vai lá nos filtros, apesar que eles tiraram já, né? Já tinham tirado. Tá? Mas compra lá e deixa. Olha lá, tá vendo? Ó, a Luna foi tirada dos futuros de alavancagem. Tá? Mas compra e deixa lá, porque com 300 dólares dá pra comprar, meu Deus do céu. Luna, agora acho que é o supply inteiro deles, se bobear. Olha lá, né? Cara. Mas... Olha os likes, galera. Olha os likes. Olha os likes, Adênilson. Quantos likes? Olha aí. Tá ruim. 346 likes. Olha aí, o tanto tá baixo, tá baixo. Dá uma cotovelada no like, gente. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Tuf. Termina a live e o Alex todo roxo. É, devagarzinho mesmo. Devagarzinho. É. Carinho. Gente do céu. E você sabe, eu até falei, já tem um tempo também depois, pessoal. Eu vou até tentar achar esse vídeo pra postar depois, mostrar pra vocês. Que estavam falando sobre uma possível limpeza no mercado de criptomoedas. A estilo da bolha.com. O mercado de criptomoedas estava inflado. E existia uma possibilidade de ter uma limpeza no mercado. Ou seja, de tirar os investidores que não acreditam nesse mercado, logicamente. E também tirar os projetos ruins do mercado. O mercado cripto tá inundado de projetos inúteis nesse momento. Tá falando pro Alex. 18 mil, né, Gabriel? E precisa de uma limpeza mesmo. E pode ser que essa limpeza está chegando ou já chegou. Naira. Ah. É que a gente até esquece de olhar isso. Já tá mais? 19.419. Isso, isso. Eu tava falando pro Alex, agora todo o seu João da Esquina tem um cã cripto, já viu? Não é? Ah, o fulano ali tem um cã cripto. O Alex ensinou a criar ao vivo. E outra, e outra, é o que tá listado no CoinGeek e no CoinMarketCap. Porque tem muito projeto que não tá lá. Mas eu ia falar uma coisa. Sabe o que eu acho pior? É o seguinte. A gente entra aqui, a gente fala. Cuidado. Cuidado. Isso pode ser scan. Toma cuidado. Não entra em projeto muito recente. As pessoas pegam, fica até brava com a gente, os que estão no projeto. E pega, quebra a cara. Gente, mais de 19 mil projetos. Claro que não vai se sustentar. Isso é óbvio que não. Não tem dinheiro pra isso, né? É igual na época da bolha.com. Todas as empresas de tecnologias altamente infladas, o mercado fez aquela limpeza. Sobrou Microsoft, sobrou Google, sobrou Apple, enfim. As melhores empresas sobreviveram e estão até hoje. E é isso que deve acontecer com o mercado cripto também. Hoje o mercado cripto não tem tanta usabilidade no nosso dia a dia. E o que tende a ter é justamente projetos realmente interessantes que os institucionais vão ver valor nesses projetos. E esses projetos vão ser aplicados na prática, no nosso dia a dia. E isso deve acontecer mesmo. Ó, historicamente... Eu vou tentar usar um termo leve aqui. Historicamente, cara, as duras conquistas, elas são manchadas de vermelho. Tá? E mercado financeiro também. Então, o que vai ter de investidor que será... Banido. Banido. Vou usar o termo perfeito, né? Banido, para não usar outro termo, né? Será banido de investimentos, executado de investimentos, né? É tudo. Cara que vai quebrar, né? Cara que vai quebrar mesmo. Tá? É isso. Com 19 mil projetos aqui na CoinMarketCap. Se você contar, aí pode colocar mais uns 1.500, 2.000 projetos aí, pelo mínimo, né? Rodando solto aí, né? Naquela pool coin. Tem, é... Ixi, não. Aí tem dobris, talvez. Você acha que pode dobrar, Alex? Tem muito que não é listado. Eu já até mostrei como é que é a pré-venda de criptomoedas. Tem muitos que não chegam no CoinMarketCap na CoinGuide. Só ficam ali mesmo. Mas será que dobra esse valor? Vai para mais de 30 mil? Por aí, eu acredito. Meu Deus, pode duvidar não, hein? Olha, a gente não sabe tudo aqui. A gente não sabe. A gente está aprendendo, estudando. A gente estuda muito para vir cá falar com vocês. Mas quando vem um projeto muito recente, a gente fala, gente, cuidado. Aí as pessoas acham que a gente está sendo... Ah, está falando, não sabe, não estudou o projeto. Eu já ganhei... Aí aparece um que fala que ganhou 30%, 50%. Vocês têm que abrir o olho e ver se essa pessoa que está falando isso não é o dono do projeto. Não é o desenvolvedor que está lá tentando só arrecadar uma quantidade muito boa de dinheiro da gente e vazar. Então, gente, olha o que acontece nesse mercado. Tem muita gente maldosa no mundo que só quer arrancar o nosso e sumir. Então, tem que tomar cuidado. Lucro fácil, a gente tem que ficar com o pé atrás. Um não. Ultimamente, a gente ficou com os dois pés atrás, né? Todo mundo... A gente fala isso aqui sempre para vocês. Gerenciamento de risco com tudo que vocês vão fazer. Porque o mercado é assim. Ele não dá a brecha para a gente brincar, não. Respondendo ao Claudinho aí, a HNT é um projeto bacana. Eu acho interessante. Só achei um risco colocar tudo um valor desse de uma vez, né? Porque o mercado aí, com a possibilidade de cair ainda mais, né? É um risco colocar muito. E a Helium, ela tem o risco que você precisa das máquinas para fazer o sistema rodar. Ainda não é algo amplamente utilizado e as máquinas são caras. Isso pode ser um entrave para o projeto se popularizar também. Por isso que eu acabei não investindo em HNT. Eu achei um ponto falho do projeto. A gente não sabe quanto dinheiro você tem, mas quando você for fazer uma entrada, a gente tem que, ainda mais com o mercado igual, tá? Você tem que entrar parcialmente. Dividir por exemplo, 20 mil em 10 compras de 2 mil. E até mais, né? Em 20 compras de 1 mil. Então, você tem que ter essa mentalidade. Entrar parcialmente. Porque o mercado vai continuar caindo, continuar caindo. A gente não sabe até quando. Mas a gente não sabe o seu capital, né? Talvez isso aí é uma parte pequena dele. Mas quando for entrar em qualquer projeto, entra parcial e vai analisando aos poucos. Pisando em ovos. Vai pisando em ovos. Com cuidado. E cuidado com as emoções também. No mercado em alta, a gente fica eufórico. emocionado, achando que a gente vai ficar rico rápido. E no mercado em queda, no mercado de bear market, todo mundo acha que acabou, que cripto não vale mais nada. Então, tomam muito cuidado com essas emoções também, tá? Tirando a Luna, que perdeu realmente os fundamentos, outros projetos seguem com fundamentos intactos. Só estão em queda. Bitcoin, Ethereum, BNB, Polkadot, Cardano. Todos esses projetos, não aconteceu nada com eles. Os fundamentos estão ali. O projeto está ali, né? Então, tomam muito cuidado também com essas emoções. também, o FUD gerado também. Às vezes é um FUD exagerado também, né? Então, a gente sabe que o mercado de criptomoedas, muita gente bate no mercado de criptomoedas, porque não quer perder o poder também, a descentralização do poder que as criptos trazem. Então, tomam muito cuidado também com a informação que vocês estão absorvendo nesse momento. Para não deixar vocês ansiosos mais do que vocês já estão. Mais preocupados do que vocês já estão, né? Tomam cuidado também na fonte de informação que vocês estão bebendo nesse momento também. Isso. O Valderão falando aí, 48 mil tokens. Foi o superchat anterior que você mostrou aí, Adelson. Mas ele falou que não foi dado, não. Ele comprou esses tokens lá atrás, entendeu? Ah, então, se comprou, está de boa. Agora, se apareceu magicamente na carteira aí... Não, está de boa, mas assim... Está de boa não, né, gente? É, não. É, não, de boa. Tem que ver quanto que comprou, né? Se está a zero, está a zero, cara. Não tem desculpa. O Valderão, agora é esperar. Esse aí é esperar. Não tem jeito mais. Terra Luna tinha fundamento. A gente estava vendo isso, acreditando nisso. Teve um boato que talvez não se sustentaria. A gente ficou com medo, mas a gente continua esperando acontecer as coisas aos poucos. Só que foi de repente, né? De repente veio essa bomba. É, e é isso aqui para a gente finalizar também, que é imunidade, né? O assessorio financeiro. O problema não é as criptos, é a macroeconomia que está horrível. Infelizmente, o caso da Luna está passando essa sensação de que as criptos não funcionam. É exatamente isso que eu falei. Os projetos seguem ali. Bitcoin não perdeu nenhum fundamento. Segue funcionando, a rede funcionando. Beleza. Ethereum é a mesma coisa. Binance Smart Chain é a mesma coisa. E diversos outros projetos que a gente gosta, que a gente acredita ainda, mas a gente tem que lembrar. Abaixo do Bitcoin são projetos, são como se fossem startups de tecnologia. Pode ser que na prática não funcione. E talvez o projeto não consiga atingir patamares que ele já atingiu. Mas por isso que a gente tem que diversificar em altcoins. A gente sempre precisa ter mais dinheiro em Bitcoin do que em altcoins. Pelo menos essa é a minha tese de investimento aqui no mercado cripto. Eu jamais vou ter mais do que uma quantidade de dinheiro maior em qualquer altcoin do que em Bitcoin. Bitcoin é a maior parte da minha carteira, carteira da parte volátil do mercado, né? Isso. E na hora, o Denilson até falou isso, né, Denilson, mais cedo. Na hora que o mercado está em alta, altcoins, beleza. A gente tem que ganhar dinheiro com altcoins. Porque o Bitcoin está subindo ali 1%, 2%. As altcoins não. Fica um pouquinho do Bitcoin, vai para altcoins. É. Aí a hora que a gente vê que está caindo, vai cair, vai cair. Aí você tem que pegar e estar ali em umas mais consolidadas, fortes. E esse Bitcoin é teto, gente. No mercado de alta, você ganha mais dinheiro com altcoins, né? Não tem jeito, né? Domingo, às 8 horas, vai ter o lançamento do meu curso. E no meu curso eu ensino a dominância do Bitcoin, como que você interpreta para saber a hora certa de mudar para Bitcoin, para altcoins. Então, quem quiser participar para ver se é interessante para você, vai ser domingo, às 8 horas da noite, com cuponzinho de desconto também, para quem é VIP. Show de bola. E está lá no nosso grupo. Oi, Antônio. Antônio, superchat aí. Obrigadão. Hoje a galera foi boa. A galera deu muito superchat. Então, dá like também. Quem não deu superchat, dá like. Quem não deu superchat, dá like também. Se inscrevam também nos canais, gente. Ajuda a gente. Esse momento aí, a gente... É um momento difícil para todo mundo. Para todo mundo, né? E a gente está tentando informar vocês, ler sobre... E as visualizações estão lá embaixo, né? É. Mas a gente está tentando trazer informações para vocês. Eu e o Alex saímos correndo do negócio, vai para outro e chega aqui para tentar fazer a live e ajudar vocês nesse momento, tá? A gente está tentando ajudar vocês, porque a gente sabe que é difícil. Olha aqui, olha que legal, olha. Perdi 30. Que legal não, né? Que legal pelo apoio da esposa. Porque é isso. É casal. Está junto. O que se tivesse ganhado, estava junto. E dá a volta por cima. E dá a volta por cima. Quando ganha, não está junto? Quando perde, também. Alegria e tristeza. É isso. É isso aí. Porque é um mercado aqui que todo mundo entra para ganhar, né? Ninguém... Na verdade, todo mundo entra para ganhar sempre. Tem o risco, né? Tem que ter a maturidade e pronto, né? Olha o Max, querendo a superchat de Luna, ó. Manda, manda a superchat de Luna aqui para nós. Pode mandar. Não, não, Adenilson. Mas é só para na hora de reclamar. Manda 5 milhões de Luna. Não tem problema. Adenilson vai fazer o trade para o SBT na mesma hora. Tem em Chiba. Vai dar uns 2 dólares, pô. Vai dar uns 5 dólares. Já está bom, pô. Vamos em Chiba. Vamos pegar em Chiba. Gente, imunidade já deu. Galera, manda... Se tiver mais dúvida, pode mandar aí no Instagram. Vai no Instagram da gente lá, porque lá eles respondem mais rápido. O Alex responde o nosso diretão. O Adenilson responde o dele. O Gabriel. A gente está sempre respondendo com você. Eu estou acostumando a responder mais no Telegram. Quem manda lá, principalmente nos grupos, tá? No privado é muito difícil olhar. Não, mas vai no Instagram para dar força para o nosso Instagram. Isso, segue a gente lá. Vou tirar um dia, eu vou responder. Tem muita mensagem lá para responder. Eu vou responder todo mundo. Ó, super chat aí, ó. Dá mesmo. Dá bastante Luna. Dá bastante Luna, né? Se for bastante Luna, a gente até negocia. Obrigadão pelo super chat, ó. Gente, um abraço a todos. Beijão aí, pessoal. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Beijos. Cabeça tranquila.